Nicole, por falar em resultado, policiais civis lá da 30ª DP prenderam um autor de homicídio que aconteceu em 2022. A vítima foi morta a facadas e o crime foi motivado por causa de duas galinhas. Mas antes de contar os detalhes da motivação, vamos rever um trecho dessa história. Na época, eu fui lá em São Sebastião e fiz essa reportagem com o Elton Moreira. Gabriel, põe na tela. Esse homicídio aconteceu por volta das 9 horas da noite aqui no Capão Cumprido, em São Sebastião. A vítima estava em casa sozinha quando foi surpreendida pelo assassino, que por enquanto não foi identificado. O autor entrou por aqui, arrombou a porta e surpreendeu a vítima, o Elvis da Cruz, de 26 anos, no banheiro. Dentro da casa, essa pessoa armada, possivelmente com um facão, já começou a esfaquear essa vítima, que conseguiu correr. Saiu aqui para fora e desceu por essa rua. Só que o assassino veio atrás, desferindo golpes nessa vítima. Mesmo ferido e perdendo sangue, por onde a vítima foi passando, foram ficando algumas marcas de sangue. O Elvis conseguiu percorrer cerca de 50, 100 metros. Mesmo esfaqueado, o Elvis conseguiu percorrer uma distância considerável. Saiu da casa dele, passou exatamente por aqui, onde tem uma quantidade de sangue maior. Possivelmente caiu nesse local, só que ele conseguiu se levantar e continuou andando até chegar de frente a essa residência. E foi exatamente aqui, neste ponto, que o Elvis caiu. Pois é, Nicole, essa vítima caiu de frente a essa segunda casa. O autor foi atrás, desferiu mais uma sequência de golpes e depois fugiu. O Elvis morreu no local. A polícia civil, então, começou a investigar e descobriu que o autor desse homicídio era vizinho da vítima e teria ficado ali desconfiado que a vítima, o Elvis, teria furtado duas galinhas dele. E aí, inconformado com isso, ele partiu para cima da vítima, a surpreender enquanto a vítima estava em casa ali sozinha, estava no banho e já foi com a intenção de matar e assim o fez. Depois de cometer o crime, o assassino fugiu para o Itapuã, ficou escondido lá até ontem à tarde, quando ele foi localizado por policiais civis. Havia contra ele um mandado de prisão, o mandado foi cumprido, ele foi apresentado na 30ª DP e já está à disposição da justiça, viu, Nicole? Infelizmente, o Elvis era casado, tinha filhos e morreu por causa aí de uma acusação que não ficou nem provada ainda se ele foi realmente o autor do furto, mas nada justifica, mesmo sendo ele perder a vida por causa de duas galinhas, né?